Mas agora em setembro, gente, será realizada a 15ª Cavalgada Sumatogrossense e os vereadores de Três Lagoas aprovaram na sessão de ontem um projeto de lei que inclui a cavalgada no calendário de eventos do município. Durante sessão ordinária desta terça-feira, os vereadores analisaram 15 projetos, mas apenas um foi aprovado, o que inclui no calendário oficial de eventos do município a Cavalgada Municipal de Três Lagoas e a Cavalgada do Distrito de Arapuá. O projeto é de autoria do Executivo. O vereador Wagner Tenório Silverado falou da aprovação do projeto e da cavalgada deste ano que será realizada no Distrito de Arapuá. Na verdade, hoje aprovamos, colocando o calendário municipal de Três Lagoas, onde fica registrado o calendário oficial da cavalgada. A cavalgada vai ser no Distrito de Arapuá, dia 10 e 11 de setembro agora. Dia 10 é o preparativo, vamos estar organizando logo após a noite o grandioso baile com o show com a Alma Serrana e no domingo a cavalgada com os cavaleiros, onde vai chegar ali em frente do Centro Comunitário, onde nós estamos organizando, onde o pessoal vai estar ali recebendo toda a visita daqueles cavaleiros. Então, estamos organizando a cavalgada para o dia 11 de setembro. Essa é a 15ª cavalgada sumatogrossense, que volta a ser realizada depois de dois anos de pandemia. Tradicionalmente, a cavalgada acontece no perímetro urbano de Três Lagoas e também no Distrito de Arapuá. Mas neste ano acontecerá apenas a do Distrito. E, segundo o vereador Silverado, isso devido à proporção em que o evento se tornou. Na verdade, estava ficando muita gente, até mesmo, Ana, atrapalhando o trânsito ali. Ficou muito volume, cresceu demais a cavalgada do Distrito de Arapuá. Então, a gente colocou um pouco mais afastado. Mas vai receber da mesma forma o espaço, até maior um pouco, tá? Mas não é por conta de alguma coisa, é por conta mesmo do volume de pessoas. Ficou muito grande, né? E o trânsito ali. Mas não tem nada, nenhum pneu, nenhum pincelho, não. Segundo o vereador, um dos incentivadores e organizadores do evento, a expectativa de público é positiva. E ressaltou que a cavalgada faz parte da cultura do município. Tem muitas pessoas procurando nós, né? Falando que vai, que quer colocar tenda lá, né? Que quer assar um costelão, que quer assar sua carne. Na verdade, o público não sabe ainda por que. Até mesmo ficou um tempo parada a cavalgada, né? Eu não sei, mas tem muitas pessoas já se organizando pra estar indo na cavalgada. Fico feliz, na verdade. Muitas pessoas não vão a cavalo, vão de carro, vão os seus meios de transporte. Mas vai dar muita gente, acredito que vai dar muita gente, sim. É uma cavalgada que é cultura, na verdade. O povo veio da cultura lá de trás, né? Até mesmo estava falando aqui. É, claramente, que tem muitas pessoas que gostam do malto show. Outros gostam do cabernet de pesca. Outros gostam dos carros antigos. Não é verdade? Nós gostamos também. Mas também gostamos de agraciar também a cavalgada somato-grossense, do direito do Arapuá. Né? Ali vai muita família. Claramente, que tem problema. Todos os lugares, todos os eventos, mano. Tem problemas. Mandamos ofício para várias entidades, né? Polícia Militar, Polícia Ambiental. Vai estar o pessoal da fiscalização lá, ajudando nós a organizar. Porque você sabe que tem algumas pessoas que tomam um pouquinho a mais e começam a querer atrapalhar. Mas acredito que esse ano vai ser muito mais organizado. Valeu.